e fala comigo rapaziada hoje a gente tá aqui com quem pedrão pedrão supra como que é White Zilla White Zilla e aí rapaziada deixa no comentário aí vamos lá ó a gente tá aqui no track rock do maluco e hoje eu vou apresentar essa máquina aqui para vocês hein tá limpinha não tá não eu entrei aqui rapaziada garrafinha de cor jogando tudo lá para trás né o cara de quanto tempo limpa você tem que ir dois dias dois dias ó chegamos aqui na casa do Samuel do Zilla do Blue tá doente famosa casa do Blue ele poderá voer ainda velho será que tá com o coronavírus não eu acho que ele paga né ou será que jogou sal aqui ó chegando na famosa casa do Brian Brian Zilla opa essa senhora cara vem cá na casa do Samuel será que vai receber a gente eu acho que não mano Bora Bora lá ver o carrinho ali né Cadê o Silvia Nossa senhora velho Nossa olha ali dentro azulzinho e o branquinho na branca e e agora ele pisou no carro mano tá vendo o pezão lá nossa ele pisou no carro mesmo olha lá rapaziada se ele vem aqui fora eu vou colocar as portas mano vamos bater nele não tá louca Corona Nossa senhora o que pedra nem nem não tomei garagem né E aí o cara meteu o pé aqui velho aqui ele aí Pedrão cara é foda hein bem na sua garagem bem na garagem do cara velho olha pra vocês verem ele tá dormindo né e aí rapaziada famoso GTR R34 V Spectre e aqui o MR2 com as rodas do Paraguai eu sei mano a moto aqui caraca rapaziada que sonho ver isso daqui de perto vocês não tá entendendo não é bom e olhem isso daqui rapaziada o conteúdo hoje é sobre o Pedro Zila e o conteúdo hoje é sobre o Pedro Zila e essa track rock velho Olha isso daqui super charger olha a qualidade dessa máquina mano rapaziada eu acho que essa caminhonete aqui ela não tem nem para vender no o Brasil velho você está ligado ou não olha aqui track rock e eu chegava aqui velho chegou aqui na casa Samuel velho o cara nem saiu aqui na porta o que o cara tá fazendo na casa dele e olha isso aqui velho a moça a moça velho o meu Deus do céu e olha isso aí e você tá louco moleque aí vai se lascou aí eu vou contar a história para vocês aqui velho Pedro Pedro ali velho comprou uma capa para colocar no carro dele antes de levar deu a capa do Samuel falou se mal coloca a capa aí velho meu carro porque se levar aí o Samuel falou assim beleza vou colocar Samuel esqueceu velho aí nevou a noite aí deixou o carro nesse estado aí que vocês viram aí ó aí Samuel tá meio ruim a gente acha que tá coronavírus e tal nem vai sair vídeo amanhã talvez e aí não mas mas terminei velho também tá fecha uma roupa você quer usar uma roupa térmica quer que eu vou lá então um pouco momento ele ligou brigando eu comprou já tem faz tempo para filmar na moto né é rapaziada bora limpar isso aqui né do carro do cara tava tava lascado só que eu acho que eu não vou olhar lá dentro não Pedro é porque tá seco a neve ainda é mas Samuel vem cá mano você vai vim cá tá vendo aí ó eu vou me limpando aqui para ver se o carro tá vivo E aí Ah você limpou bem já Pedro esse carro é o Pedro esse carro é muito bonitinho mano ele é muito mano ele é muito cookie velho mano ele é velho ele é pequenininha assim olha o tamanho do escape desse bagulho é massa né velho olha a roda ficou massa a roda do dia que tá aqui velho com a neve o que tá louco e ela criança tentando ligar o bagulho olha lá o homem lá em cima lá desce aí velho desce aí mano e aí o meu perna é fria velho de r**** carajo tá frio pra cá tá louco e faz isso não velho o rapaziada também o cara tá doente tá comendo a coronavírus eu não tenho medo dele E aí mano beleza tá com a camisa térmica não tô nada de baixo e fala oi para os caras do meu canal e aí e aí falou falou eu tô ruim passou passou o negócio passou o negócio passou o bicho passou o bicho nossa você tá louco eu achei que pode usar já usou você pode usar os caras ainda perguntam o que você achou desse carro aqui ó nossa vai cair na neve ele tá passando mal ele tá passando mal eu mandei ele você quer achar sério vai ligar não vou ver aqui ó você não vai mover isso aí nem para grama nem para o quê eu quero ver se tá quase quase nossa você quer fazer drift na neve tá lá no office você quer se sentar mover isso aí mano esses cara é muito comédia você tá louco não sou vai jogar lá em cima tá lá em cima ou a gente falar aqui acha que o motor tá funcionando como você tá funcionando gelado de jeito velho como vai funcionar congelou o motor de briga mano eu tô achando ele muito pequenininho passa de briga assim mas é perfeito fazer drift né a briga mas já ponha tá ligado ele é massa ó meu irmão olha a mão tá congelada mano olha só tem passão frio aí nossa querido do céu tá congelando mano porra dá porra da boca agora deixa eu ver deixa eu ver e vai pegar lá eu tive que saiu é para vir cada cumprimentar o chefe só Deus né Deus eu vou fazer um hora o toque aqui peraí porra e cadê o volante tá lá dentro tá ali ó ó o Samuel tem um hora só mesmo e agora mano o vídeo de amanhã tá velho não sei você vai fazer aqui rapidão já faz rapidão mas ó como é que eu tô nossa mãe tá ruim mesmo você vai ter que falar para todos os seus fãs porque que você não tá bem né fala para os caras fala aí velho falou meus fãs desculpa eu tô tá doentinho mas é um é um coroninha aqui de boa ó e aí molhou não não sei porque o que ele tá chorando tá chorando aí molhou não molhou nada mano ó a capa é boa mesmo molhou nada o carro mano caraca o dragão bolzeiro a espera do dragão 2000 years later vai vai da cara vai da gás nossa mano ele tá ele tá muito falei que tá congelado o motor é uma coisa tá louca e olha e esse barulhinho que faz assim do da cobrinha do rádio esquilinho tá quebrando o esquilinho e o esquilinho e aí rapaziada rapaziada pira e você tá louco mas tá com barulho bonito né mano tá com barulho bonito esse carro moveu o carro manezada e o freio de mão e o freio de mão não é cara o cara tá fumando hein o carro tá fumando e aí quebrinha ou assust studio você lámace o robцу né wykina vocês já é ó ó Seu profissão podia ser, tipo, comprar carro e vender, velho, eu acho. Sério mesmo? Daqui a dia você está com 5K para vender. Segura a porta aí. Aí, rapaziada. Ai, caramba. Nossa. Cara, eu tenho que te abraçar, né, mano? Caraca, rapaziada. Olha lá. Só neve. Enquanto na tampouca. Rapaziada. Olha. Olha. É o vítima. Olha, rapaziada, escuta, escuta. Caralho, velho. Fica louco, mano. Gostou? Velho, que achado, mano. Parabéns, moleque. Nossa, amei, velho, esse carro. Olha ali. Bagulhozinho da Dragon Ball. Todas as bagulhas dele ali dentro, mano. Olha lá pra você ver. Toda as piação. Preio de mão. Doido, volantinho. O quê? Ô, abraça a gente e o carro mesmo, mano. Tipo, você se sente, tipo, e muito baixinho também. Abre aí. Nossa, até pra descer do carro é difícil, mano. Você tá de lado, você tá de lado, você tá de lado. Como? Você empurra a bunda fora primeiro. Você empurra a bunda fora primeiro. Vai, você empurra a bunda fora primeiro. Não, não. Você bota o pé aqui. Agora sai com a bunda, sai com a bunda, sai com a bunda. Com a mão aqui, né? É, sai com a bunda agora, sai com a bunda. Não, de lado, de lado, senhor. É. Não acorda não. Tá bom. Olha aqui pra você ver. Olha aqui. Pedro, parabéns, mano. Na moral mesmo. O carrinho é muito maluco. Gostei demais. É muito bonitinho, né? No verão, vou nem dirigir o Supra. Ah, vai sim. Vai sim. Mas esse com a capotinha aberta é... Filé. É. Mas você vai arrumar ele por dentro, o interior, alguma coisinha lá? Tipo, umas... Você entende? Eu sei que você acabou de pegar o carro, mas eu falo... Perguntando assim, você vai arrumar todo o interior que tiver pra arrumar nas portas? Pra deixar ele, tipo, zero estofado, né? Quando o verão chegar, né? Tá ligado? Então você não vai vender ele não, né, mãe? Não sei, mano. Se o dinheiro tiver bom, a oferta foi boa... Eu não venderia não. Ah? Eu não venderia ele não. Não. Ó, velho, ó. É uma coisa perdida. Tudo é vender. Tudo é presta a vender. Eu sei. Eu sei. Depende do valor, né? Do preço. É. Se o preço for bom... É. Quanto você acha que você consegue nele agora mesmo? Se eu fosse vender... Isso aí, Samuó falou 20 mil. 20 mil. Aí, rapazes, aí o cara conseguiu um achado nesse carro, pegou ele por nove e já poderia vender ele por uns 20 mil já. De cara. É, do jeito que tá. Mas, mano, de verdade, esse carro tá, tipo, precioso mesmo, mano. Olha isso aqui. Ele tem esse... Ai, quase caí, velho. Ele tem esse estragadinho aqui. É coisa pequena. Ela bate aqui, ó. Eu tenho que cortar aqui, ó. É coisa básica. É coisa básica, mas assim, pelo valor que ele pagou no carro e tudo que é esse carro, mano, é tipo... Ele foi um achado mesmo, mano. Um achado, porque ele é muito... Assim, ó, vou falar a verdade pra vocês. Eu tava... Eu tava... Como você já sabe, eu sou editor do Samuel e do Pedro, eu tava editando o vídeo deles e eu vi o carro, achei massa pra c******. Mas quando você vê pessoalmente, é outra coisa, velho. É outra coisa. Não tem como mostrar na câmera o que é realmente. As lanterninhas. Tá tudo muito novinho, mano. Assim, pelo ano do carro e tudo. Tá. A lanterra é logo, a traseira. Da frente é logo, os bancos é novo, o volante é novo, os dois rolamentos lá de cá é novo, os pneus são novos, os freio tá novo, tá tudo novo. O pneu tem uma c******, o freio de mão, tá ligado, tá novo, bem instalado, tá? Mas, mano, você viu que não... Ó, quer dizer que isso daqui é bom, não entrou nada lá dentro, Pedro. Não entrou nada, nada. Por isso que eu falo, o cover, né? O cover é novo. Então, não entrou nada lá dentro, olha. Não molhou nada. O que molhou aqui foi a gente que molhou agora. Eu subi o vidro, entendeu? Não vai fazer, ó. Não, não é. Zero, zero, zero. É, rapaziada, eu ia fazer um vídeo pra vocês da... Do jeep dele, que é o jeep, olha aqui, olha aqui pra vocês verem. Que sacanagem, mas eu vou fazer também. Mas olha aqui, eu ia fazer do jeep agora, mas chegamos aqui, o carro tava todo coberto. Aí a gente resolveu fazer do carro dele, do Silvia dele. Ele é o Silvia S13, que você falou? É o S13, velho. Muito doido. Isso, galera, não arranha, tá? Porque, ó, aqui, ó, é molinho. Então, vocês vão ver a diferença aqui, ó. É como se fosse o rodo da cozinha lá, da pia. Não arranha o carro. Rapaziada, eu tô segurando a câmera, mas vocês não sabem o tanto que tá doendo a minha mão, mano. Nossa, a mão dele deve estar rasgando também. Fica a mão do cara é grossa, né? Gosto da palmada na bunda das minas. Fala pra galera como é ser o conteúdo do nosso, do meu canal. É, hoje eu te falava, rapaziada. Na moral mesmo, eu espero que muitos de vocês vejam esse vídeo. Mas o conteúdo no canal do Pedro vai ser insano, molecada. Porque pelo que eu conheci ele aqui, é louco, 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 louco. Como que vai ser o conteúdo, Pedro? Fala pro pai. Então, o negócio é o seguinte, galera. Ó, o conteúdo vai ser... Verãozinho, como que vai ser? Verãozinho, vai ser malandro, mano. Malandro. Eu tenho uma motoca louca. Vou botar o vovôzinho atrás assim, pegar as meninas todas e me dar rolê. Vou levar a mulher pra dar rolê aqui. Lá. No Suprão. E ó, e vou roubar o GTR do Samuel. E pra levar a mulher, vai ver. Aí já deu problema aqui. Galera, me segue. Caralho, você vê? Olha só. O cara deixa a garagem aberta aqui. Já até se eu passou hoje. Olha, 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 olha. Ó, tá aqui. Para de brincar comigo. A gente leva essa porra, mano. Nossa senhora. Quer dizer, o Tesla já não dá. Mano, o Tesla já não dá, né? Preciso da chave. Eu não gosto de andar de microondas. Amigo, isso que é de microondas. Olha lá, o carro não tem nem painel. Rapaziada, é isso daí, então. De verdade mesmo. E o papo morrendo de frio aqui e gravando pra vocês. Aqui, mãozão. Meu jeito. Sabião. Estamos aqui gravando pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do canal. Se tiver gostado, segue lá. Deixa o likezão. Compartilha com o amigo. E eu tô tentando aqui, velho, ó. Tô tentando aqui. E o nome pro meu canal? Incentivar esse cara a abrir um canal, ó. E qual a questão do canal? A gente quer saber o nome do canal dele. Coloca aí embaixo aí. Whitezilla? Whitezilla. Ó, Bluezilla, Whitezilla, hein? Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo videozão. E é nóis, bora. Vale comigo, bebê.